A CIDADE NO BRASIL 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 Ou essas coisas todas, eu não tinha... E tinhas mais... Havia outras miúdas que também... Não, não é isso, não. Não? No meu tempo, eu... Não, eu digo, é, nessa... Nesse grupo, não, nada, nada. Tu integravaste no meio dos... Nada, era só eu. Normalmente, põe-se assim o chavão, a Maria Rapaz. É, isso, é, era completamente Maria Rapaz, que só via aquela menina jogar futebol. Em todas as escolas onde eu passei, era a Idito porque era a única miúda menina que jogava futebol com os rapazes. Havia uma escola primária que eu recordo... Uma primária, que eu recordo-me que havia o recreio para os meninos e o recreio para as meninas. Sim, sim. E eu estava ali o outro lado. E vinha a empregada a me buscar. Não, és aqui, és aqui, mas eu quero ir para ali. Nunca tive raízes, nem géneros de nada. Não sei, ou se o meu pai gostava de futebol, porque depois tive muitos anos sem ter o meu pai presente na minha vida, nunca o tive. Mas, de qualquer das formas, fui sempre eu, uma miúda corrida. E nunca, o teu pai nunca... Não conheço o meu pai. É verdade. Quer dizer que a tua mãe foi mãe e pai. Mãe e pai. Perfeito. Uma guerreirão. E passou-me todos os valores e tudo o que eu sei hoje, e tudo é à costa dela. Quando, um pouco mais tarde, tu acabas por seguir e fazes, digamos, uma aposta naquilo que queres vir a ser, a tua mãe, naturalmente, que te deve ter... Sim, com o pôr, obviamente. Eu gostava muito de futebol, eu via futebol, e eu chorava pelo Benfica. Eu era uma coisa... Eu acho que... E eu, com nove anos, ele recorda-me. Minha mãe dizia que eu não era benficista, mas eu achava que sim, desde sempre que eu era benficista. Mas não sei porquê. Minha família é toda portista, somos do Norte. E a minha mãe é portista, e uma série de coisas. E, com nove anos, eu tenho tios nos Estados Unidos. E um tio meu, que vinha todos os verões, vinha cá passar férias e trouxe-me uma bola e uma caneca do Benfica. Nunca mais. Larguei a bola durante anos, e ele queria-me ter levado para os Estados Unidos com essa idade, e a minha mãe achava que não, porque ia ficar sozinha, e não me deixou. Se calhar hoje em dia diziavamos a falar como a melhor do mundo mundial, naqueles termos. Sim, mas isso já vimos de nós. Já o Estado Unidos já estava... Já o Estado Unidos já estava muito à frente de qualquer realidade, não é? E era o país dos sonhos, e o país das oportunidades, mas nove anos eu não tinha noção de nada. Ah, mas depois, mais tarde, acabas por vir... Mais tarde, fui. Mas com esses anos, mais tarde... Quando eu fui parar ao Boa Vista, foram os tios... E como é que foste parar ao Boa Vista? Os tios meus, que através de um professor, agora ainda é vogal, ou foi vogal de esporte... Até essa altura, onde é que tu jogavas? Ah, nos ringos, no... Interfreguesias... Não tiveste... Ou seja, até aí nunca foste foderada. Não, até eu não tinha... Nas interfreguesias da Póla, do Arzinho, de Vila de Contes, fomos juntos, toda essa cidade. Sim, sim, sim. Chegávamos ali. Eu jogava com a tia do... 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 Do Quantrão, do Fábio Quantrão, que a tia levava-o também, mas o Fábio Quantrão ia lá jogar... Que era meio bem, o Fábio Quantrão era uma coisinha assim. Eu vivo ali muito perto do Paulinho Santos, do Fábio Quantrão, os agentes... Sim, do André, aquelas outras coisas que... Caxinas. Sim, Caxinas. A casa da minha mãe mora lá, já há 30 anos, que moramos lá. Mas não viemos lá. Entretanto, surgiu um senhor que eu, já nas escolas, jogava, eu fazia todo o desporto, mas eu jogava no Interfreguesias de Vila de Contes. É pá, tua sobrinha joga muito à bola, manda, leva-o a algum sítio, não sei o quê. Então, um dos meus tios, que morava em Braga, que me tinha um conhecimento no Boa Vista, e perguntou se eles recebiam lá alguém. E foi um deles que me levou uma sexta-feira lá. É pá, vamos lá experimentar o Boa Vista. E lá se proporcionou isso. E eu cheguei lá, o Boa Vista, não sei, obviamente que recordam do campo antigo, com o pilado cá atrás, do campo, onde cresceu lá o Nuno Gomes, o Ricardo, o Ricardo, aquele, o Central, o Ricardo Costa, isto tudo, o Pedro Oliveira saiu dali, o Boa Vista, tem muita gente. Sim, Pedro e o Boa Vista. A gente encontrava-se ali, muito. E aí cheguei lá, entrei pelo lado adentro, e queria ir treinar, sou do lado de Vila de Contes. Eu disse, ah, mas olha, as minhas das treinam sexta-feira, a equipa B vem cá experimentar. E aí disse, logo, então, moça, se vem lá de longe, agora vou esperar até sexta-feira, deixa-me treinar. Não dizes. Ficava, fiquei, se não ficar. Eu disse, então treino lá, tem equipamento, treino, treino lá. E então fui treinar e pronto, nem uma massa naquilo tudo. Nunca mais me deixaram sair de lá. Já não fui, não sei. Já não fui, não sei. Já não fui, olha, fiquei o diamante por lapidar, que o treinador, José Conceição, que funcionou há pouco tempo também, sequer ou era um diamante por lapidar, e nunca mais saí. Assinei logo passado o mês, inscrevi-me, e nunca mais saí de lá. A minha história começou aí. Tinhas 17? Tinha 17. E nesse ano foi quando houve um jogo do título e eu entro a 13 minutos do fim. Colubão. Colubão. Exato, cada vez. Nós ganhamos, 2-1, e eu marquei os dois gols. Os dois gols. E é chamada à seleção. Isso é chamada à seleção. Estava lá à seleção, eu darava o jogo na altura. Já veio. Não, foi o teu momento de glória, que é que ele está ali, e pá. Foi preciso uma miúda. Resolves o jogo. Uma colega minha, ah, ministra, faça lá alguma coisa, meta a miúda, que eu e ele não faziam nada. E eu cheio de fome. Eu sei o que pode ir. Meta-me, meta-me, meta-me. O outro disse, ah, ministra, meta lá a miúda, estamos a perder. E a miúda entrou, virou o resultado. Um golo de cabeça, um cargo-atacos, deste tamanho, e uma do pé esquerdo à entrada da área. Nunca mais vou a esquerda. Direito ou esquerdo, para ti? Ah, sim, como os matreicos. Como os matreicos. É tudo igual. Dali, tu passas a cena, o campeonato estava ainda... O campeonato estava aí... Uma fase ainda em primária. Sim, estava. Estava ali a meio, fui para aí em novembro, e depois ainda tinha outra fase. Depois sou chamada à seleção, começo a ser frequentemente chamada, à seleção, e pronto, se surgiu tudo muito naturalmente. Nunca mais saí da seleção, até durante 20 anos. Portanto, tu estás no Boa Vista, o Boa Vista é um clube de primeira divisão, portanto, tinha uma estrutura, na altura... Doze anos, é o major, portanto, do Valentino Aureira, que está à frente, não é? Um campeonato nacional, tinha quantas equipas? Tinha poucas. Ainda poucas. Ainda tinha poucas. Poucas, não é? Talvez que umas dez, não é? Umas dez, por aí. E havia aquela fase norte e fase sul. Só depois é que vinhamos jogar ao sul. Depois fazia-se a fase final. Play-off, a fase final. Play-off, claro. Exatamente. Mas estamos a falar... Praticamente era amadorismo, certo? Completamente. Completamente. Eu não conhecia ninguém do futebol feminino. Os meus ídolos eram masculinos. As minhas referências eram masculinas. Eu via só futebol masculino na televisão. E eu quando vou ao Boa Vista, eu sei que o Boa Vista era a melhor equipa nacional, que tinha muitas jogadoras da seleção, mas para mim eram pessoas normais. Pois, nem eu não me sabias delas. Nem eu não, quase não me desavizadas. Elas que me dissessem que era A, B ou C, eu para mim achava que era igual, porque eu não tinha nenhuma referência delas, nem sabia que era a melhor e que era a pior. E entrei e era muito tranquila, muito fazia alguns treinos, fazia as minhas coisas, era muito natural, muito descontraída. Isso ajudou-me também, sem pressão, sem nada, porque elas, o Boa Vista, tendo os melhores jogadores nacionais lutando por títulos, tinham sempre a pressão de ganhar, não é? E tantos anos consecutivos já eram, quando lá cheguei o Boa Vista era há 10 ou 11 anos consecutivos, campeão nacional, portanto, era um expoente máximo do futebol feminino nessa altura. E eu chego descontraída e vou marcando a minha posição de uma forma muito natural, muito simples. Vais ganhar no teu espaço. O meu espaço, e depois do ano a seguir, eu ainda continuo, fico esse ano, as coisas correm bem, sou chamada à seleção, depois as minhas colegas achavam que eu já andava de maneira diferente só porque ia à seleção, mas pronto, eram as raposas, elas eram raposas. Então, quer dizer, passaste a estar dentro desse primeiro balneário... Porque ali havia como uma hierarquia, tipo, ali havia... Mas quem é este ano agora está aqui, senhor? Jogou? Parvo, a marca ali jogou, se vai à seleção. Já pensei que é maior. Mas eles nem levam-me isso enquanto. Agora, o balneário feminino é muito complicado. Não podemos estar a dizer que há piores ou melhores, mas o balneário feminino de mulheres, aquilo não é vaso. Gerir é mais complicado? Gerir é mais complicado. Enquanto com os homens, eles chateiam, eles mandam palavrões, mandam-se para aqui e para ali e vão beber umas cervejas assim. E depois fica tudo resolvido. E está tudo tranquilo. É, se socializam assim, está tudo tranquilo. E com as mesmas... Ficam marcas. Fica lá um... Está ali uma marcazinha, uma moída. E com pedras de sapato. É, fica. Descate que eu te apanho da próxima vez. Fica lindo. Onde é que está encaixilhada aquela frase Evite, nasceu uma estrelazinha. Isso é um jogo que resolve, está o goleiro. Não foi assim, mas eu vou lhe dizer como é que foi. Foi no jogo do Boa Vista, o meu primeiro. Ninguém me conhecia. E veio em destaque logo na primeira página. Não, foi nesse, com o Lubão. Há 20 anos atrás. Foi esse do Lubão. Sim. Boa Vista, Lubão. Que eu entrei e... E fizeste os das gols. E a jornalista é que escreveu isto. Mais tarde, eu joguei com ela futebol. E escreveu, Edith, a estrela. Há 20 anos atrás, quem é que dizia que... Que a gataque só lhe... Eu tinha razão. Eu tinha razão. Era Edith, estrela. Edith, estrela, porque havia a presidente da Câmara. Edith, a estrela. E não as guarda esse recorte, é? Pois é, por isso é que eu estava a dizer. Onde é que está o recorte? Onde é que está o recorte? Mas está em gastar, mas está num álbumzinho. Num álbumzinho, pois. Eu acho que tive sorte, mas também fui um bocadinho à procura disso. Claro. Eu acho que tive... Não nasci com os pés virados para a lua, nem nasci num berço de dobro, mas... Tivemos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Fui eu conquistando e fazendo o meu percurso, com todas as dificuldades e sacrifícios. Eu acho que aqui é a paixão, é o amor, é a emoção, é a paixão que eu senti sempre ao futebol e ao meu sonho, porque era isto que eu queria. Sais de Boa Vista porque, portanto... Eu saio de Boa Vista, entretanto, porque eu venho de uma nova experiência para a Expo 98. Eu vim de trabalhar. Aboteceu-me de trabalhar para a Expo 98. Tive aquele ano e depois ainda comecei o outro ano, mas já não... Depois eu já quis vir para baixo, para Lisboa, porque vim a trabalhar e o 1º dezembro fez uma proposta. 1º dezembro, exato. 1º dezembro. E então aí eu falei com eles, só que eles não me deixaram. Não me deram a carta. Eu fiquei um ano sem jogar. Ah. Vim logo para Lisboa também, com 19 aninhos para ir. E depois fiquei um ano a treinar só, no 1º dezembro. Só a treinar. Foi o clube que fez onde eu tive mais tempo em Portugal. No 1º dezembro. No 1º dezembro. Trabalhava, depois saía do trabalho e ia treinar, depois chegava aos fins de semana. Digamos que o profissionalismo estava ainda longe de dar os primeiros passos dentro do futebol feminino. Muito bem. Portanto, aqui era a tua paixão que tu tinhas pelo futebol, que penso que na Boa Vista era de uma forma amadora, e tanto que era amadora que depois, portanto, lá pelos regulamentos acaba, por não te ceder, portanto, a carta para outro clube amador, como era o 1º dezembro. O trabalhar a ti nunca te meteu medo. Nada, nada. E ias tendo a tua paixão, ela estava lá no futebol, mas ao mesmo tempo ias vivendo experiências de vida. Eu trabalhei nas escolas com crianças, com cidades educativas especiais, que para mim foi um dos melhores trabalhos gratificantes que eu tive. Então, três anos, na Câmara de Sintra, na altura, McDonald's. Depois, ao longo desses anos, eu ia trabalhando, mas o meu pensamento sempre foi. Os chegaram o mais longe possível no futebol feminino, e como pessoa era ser profissional, desde muito pequenina, seja onde for, eu quero ser profissional de futebol, e eu consegui isso, e eu pus isso na minha cabeça, eu trabalhei, eu vim para o 1º dezembro que precisava, tinha que jogar isso tudo. Fui para a seleção ao mais alto nível, porque na seleção já era ao mais alto nível, porque é, é uma exigência diferente, não é? É um patamar de excelência que estás, e que te mostras, também, Jorge, várias seleções, e quando há aquele convite da China, eu não... É o primeiro passo para o profissionalismo. É o primeiro passo. Tinhas... Eu fui para em 21 anos. Mas eu acho que o convite... Não era para mim, nunca. Mas tu, mas tu já estás... Ratolas, quer dizer, portanto... Não, essa história, essa história é gira. Deve-se ter... Deve-se ter... Não, não... Houve uma que se mostrou ali um bocadinho, e que era... Não, não, isso foi bem assim, eu vou contar a história como foi. Foram três pessoas, na altura foi a Federação Chinesa, fez um convite, a Federação Portuguesa, para indicar três jogadoras nessa altura. E o professor Nuno deu três nomes. Eu, mas eu, muito tranquila. E na altura a Carla Couto disse, é pá, o professor Nuno veio falar comigo, eu disse, queria ir para a China, mas China é tão longe, e eu não quero ir sozinha, mas já falou com a Sónia, se eu... Se tu, tu és, para, mas não vós, então vai, ah, mas eu não quero ir sozinha, eu diria que ela não me derica-se. E essa terceira pessoa, provavelmente o professor fez o convite, ou me lançou, ou não pôde ir, nunca soube qual foi a desculpa, e ele dirige-se a mim. E quando ele me perguntou isso, eu desloque-sinho, nem o hipótese. Só lhe pode dizer que já é a China já por cima, a China já por cima. E pá, e de facto foi, foi excepcional. E acabei por ir e ter uma sorte do mundo tacalhado no calheiro. Tiveste, foi em Pequim? Foi em Pequim, pois houve uma seleção, eram 12 estrangeiras, mais ou menos, 12 ou 13 estrangeiras, que escolheram 14 estrangeiras, de todas as partes do mundo. E a China nessa altura já era uma potência do futebol europeu. Tinha sido campeã do mundo no ano anterior, e nesse ano nós fomos fazer esse jogo das estrelas, que éramos nós, estrangeiras, contra a equipa que tinha sido campeã nacional, que era o Xangai, que nós fomos fazer o jogo. Então, fomos lá ao jogo, e estavam os treinos todos, todos na bancada a ver o jogo, que iam escolher as jogadoras. Claro. Nós não sabíamos disso, nós não sabíamos para onde é que íamos, sabíamos que íamos com uma equipa qualquer. Ganhámos um zero e eu marco o golo da equipa, e ganhámos um zero, perfeito. Não podia ter sido melhor. Melhor. Vamos para lá, para a conferência de imprensa, estavam os treinadores na mesa, e estamos nós na frente, lá nos banquinhos. E eu comecei a escolher, lá a falar chinês, ou, eu quero isto, eu quero aquilo, e eu falo, e eles falaram assim, o que é que é que se faz aqui? Escolheram duas, de repente, pronto, já vêm todos contentos e querem tirar fotografias com as suas jogadoras que escolheram. E nós não estávamos a perceber de patavina daquilo, não está, tipo do género, o que é que é este? Os gajos vêm tirar fotos conosco, e vem o gajo, lá o que nos representou, lá o representante que fez o contacto com as federações, disse, olha, tu vais ficar numa das melhores equipas, na capital e tal, enfim, lá com o inglês arranhado deles, que não se percebia, não falávamos melhor que eles. E, olha, então, perfeito. E a Carla foi para o outro lado oposto, tipo, pai, e a três horas de avião de mim, e a Sónia foi para o outro lado oposto. Ou seja, estávamos todas separadas. Andam para a Carla e para a Sónia, foi terrível, porque elas foram para sítios, tudo que não fosse, Xangai e Beijing, ou Macau, ou Caimais, ou Caimais, ou Cantão. Cantão. É pá, aquilo era complicado, e para elas foi muito complicado, eu ouvi aquilo muito na boa. Para ti foi uma maravilha. Espetável. Depois fiquei lá na melhor equipa, na capital, depois tive a sorte de um jogo qualquer, estou a jogar, dá a coisa. Corre bem, vêm buscar. Ah, estão ali uns amigos teus, portugueses. E eu, uns amigos meus, portugueses, na China. De repente, estava um casal de jornalistas que estavam lá, na altura, enviados especiais. Foram ver que sabiam que ia uma portuguesa para ali, então surgiu uma amizade e ficamos ali. Pronto, perfeito. Andei aqueles mesitos ali, mais ou menos acompanhada. Um ano depois de ti, depois fui viver uma experiência também numa cidade que só tinha 10 milhões de habitantes. Ficava 900 quilómetros a norte, era pequenina. Para elas, para eles era pequenina, para nós é meio Portugal. 10 milhões é jeitoso. Mas olha que as experiências balneárias, a linguagem do futebol é igual em todo o mundo, é certo? Só que, pois, há países mais complicados em termos de linguagem e cultura, não é? Eles chamavam o Figo, pois na altura o Figo era o campeão que venceu a bota. Era a figura, era o Figo. Era a figura da altura, era a figura. Eu era um set, era o Figo, só me chamava o Figo. A medida de ficava o meu Figo, ofereceram o relógio do Figo, tudo, coisas assim. Eu tinha aquilo que nós temos, o latino, a magia, a improvisação, a adaptação. Aquilo gingar, gingar e tal. O drivo. Pois, o drivo. Havia coisas engraçadas na final da Superliga, a gente daquilo, um país muito a barreira, muito fechado, uma cultura muito deles. E há 20 anos, então, imagino. Aquilo foi em 2001 ou 2002, mais ou menos. Aquilo nós combinámos que no final, se ganhássemos a Superliga, que iríamos tirar todas as camisolas e iríamos cá em topos. Olha, aquilo devia ser transmitido, pela divisão. E aquilo, tipo, era o Deus me livre. E combinaram isso? Combinámos, as chinesas também. Também. Ficou-se lá contra o Xinguinguinho. Ganhámos e, vai, de tirar as camisolas e a curtir aqui, não, tal, tal, de topos. Não há problema nenhum, acho que nenhuma delas não há problema. De repente, vejo alguém a puxar, mas, bem, bem, vestir os kimonos, que eles tinham na altura. Ainda tenho, por acaso, ainda tenho isso. Vestir, porque eu tinha sido a melhor jogadora da final, receber o prémio e tal. Um dia que eu decido. Mas aquilo é igual, o futebol é igual. Tinha alguma dificuldade, só às vezes, em perceber o que eles estavam para lá, passavam um pé. Aquilo era mitings de uma hora. Aquilo, futebol é o que a falar chineses e... Joguei sempre. Viajei por toda a China. Havia um campeonato... Havia um campeonato, uma superliga, com 10, 12 equipas. Só uma coisa que eu não conseguia. Toda a gente goza ainda hoje comigo na seleção e nas minhas colegas de seleção. E eu tinha medo, eu tinha, e tenho, assim, um bocado medo da trovoada. É pá, aquela merda, a partir das 6 horas da tarde. Mexia com o meu sistema. E ele chegou ao pé de mim e disse, Mas, estás bem para jogar? E ele... Sim, está tudo bem, não se preocupe. Iamos contar ao Guini, aquela merda que começou... E elas todas estive preocupadas comigo, não é? Porque aquilo mexia, de facto, comigo. Mas, vai, as coisas que... Jogando Pacambu, Pacambu... Pacambu, sim, sim. Contra o México, a chover torrencialmente e os raios, a vendas, os raios ali a cruzarem e aquilo tudo. É pá. Depois ainda tive muito tempo no 1º dezembro, depois fui para a China. 1º dezembro também, nós estivemos ali anos e anos. No 1º dezembro também a conquistar títulos. Tínhamos uma equipa fabulosa. No 1º dezembro começa a ganhar os campeonatos todos. Fui cruzando com Espanha, ainda fui ao Elba, fazer uma época. Mérida, não foi? Não consigo. Primeiro foi Mérida, depois voltei, depois tive mais um ano no 1º dezembro, depois fui para o Elba. E aí já... Eu já estava na seleção. Também tem Saragossa, não é? Saragossa foi onde eu fiquei mais tempo. Quatro épocas ou cinco. E porquê é que ficaste mais tempo? Para já era uma equipa que eu já conhecia e uma equipa que formei ali também uma amizade e família, um contexto de família, porque o clube foi construído por uma família, e começou por ali e depois juntou-se ao Saragossa e isso tudo. Foi na base da família e da amizade. E porque dava também prazer lá estar e se realizava. Sim, sim, eu estava muito do local, das pessoas em si e de equipa, obviamente, que nós... E eu fiz duas finais de Taça de Espanha, de Taça Rinha. Perdi as duas, mas, portanto, faz parte. Todo um processo. Mas fiz duas taças finais. A Barcelona e o Atlético de Madrid, ou? O Atlético de Madrid também, mas o Barcelona foi mais tarde, mas era o Espanhol. O Espanhol foi o Espanhol na altura, também. Antes de entrar, o Barcelona foi surgindo também. O Barcelona já era forte, mas ainda não era aquele que ganhava sempre. Era mais... Depois o Atlético de Madrid também se reforçava, começou a se reforçar, começou a evoluir. Mas era o Espanhol, o Levante, também, que ganhava os campeonatos. Foi a violência. Aliás, o Espanhol foi que nos ganhou as duas finais da Taça da Rinha. Depois surgiu o Barcelona e o Atlético de Madrid, quando ele lá estive. Também já alugava pelo Tito e pela Taça de Espanha. Porque o meu padrinho foi para o fute. Foi? Foi. Um grande craque. Espetáculo. Espetáculo. O novo Atlético de Madrid? Sim, sim. Grande craque. E eu cruzei-me com o Simão e com o Tiago. Estávamos na mesma altura, nesse ano. Porque eu morava perto do Centro de Estágio, deles. Lá a Finca, isso tudo. E várias vezes estivemos juntos. E desses balneários em Espanha, portanto, o facto de serem espanholas... Não é só nos homens. Porque um português que vá para a Espanha e que seja melhor que eles... Isto também se... Tem a vida mais complicada. Adequava também ao feminino. Se ias para lá e eras boa e destacavas e jogavas aquilo... Aquilo, se não tinhas um suporte, ter uma base muito forte e tudo... Era complicado, porque aquilo elas são... Elas e eles, eu estou a falar num sentido geral, porque em Espanha... E nós vimos o que o Cristiano Ronaldo passou nestes anos todos também. Ele podia ao homem fazer sei lá quantas coisas... E fazia o que fazia. E fazia o que fazia e era sempre criticado e... Mas nunca apertaste assim a... Não, depois eu apanhei um... Não, não apertei, mas ficava de nada. Mas as espanholas são muito de... Como é que eu ia dizer? De gritar, de... Elas são... Parece que são peixeiras e... Mas calma, podem discutir mais baixo, calma. Mas elas parecem que querem subir a garimpa. E eu dizia, tem lá, calma. E o pior que eu lhe podia dizer era, tem calpinha, fala baixo. E tiveste treinadoras ou treinadores? Tive sempre treinadores, treinadoras. E eu apanhei um que ainda hoje tem boas relações com ele, o António, o Atlético de Madrid. E ele sabia do futebol e sabia o que é que era, eles eram e... E dominava muito bem, conseguia controlar muito bem o balneário. Tive sempre treinadores homens, tive treinadoras mulheres, uma treinadora que... Para mim foi a melhor treinadora que eu tive. A Lena Costa. A Lena Costa. Trabalhei com ela no 1º de dezembro e adorei trabalhar com ela. Pois quase sempre fui homens e... Mas tiveste meninos selecionadores nacionais? Eu tive cinco ou seis. Tive... Algumas particularidades, algumas situações de partida? Eu tive uma figura ilustre do futebol da Europa e do futebol português. O nosso ministro era José Augusto. Tive quatro anos. Zé da Europa. Ah, mas... Zé da Europa. Exato. Os discursos de ele eram... Eu fui o melhor estrema da Europa. O futebol direitinho, exatamente. Melhor estrema da Europa, Zé da Europa. Não, mas tínhamos histórias muito, muito. Foi delicioso saber de algumas histórias que ele contava. Com entusiasmo, com emoção do futebol, do seu Benfica, dessas coisas todas. Mas ele estava num contexto de seleção. Mas depois de coisas engraçadas que eu fazia, não, acho que não tinha noção daquilo que acontecia. Coisas engraçadas como pôr numa placa a dar a equipa e a pôr no quadro. Começa a escrever os nomes, tal, 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 e tal. E depois alguém me diz assim, oh, ministro, estão aí doze jogadoras. E eu, ah, então, só me deixa ver. Ah, eu arrisco esta. Arrisco esta. Arrisco esta à loteria, tipo, género. Estou mais... Arrisco esta. Tipo, uma situação foi com a Carla Couto. Essa foi também surreal. Carla Couto foi convocada para o Algarve Cup, o Algarve Cup que temos lá em baixo, o Mundialito. Entretanto, alguém disse ou alguém soube-se que ela estava meia tocada ou meia lesionada, foi desconvocada. Depois ia de férias para o Algarve e ela estava por perto e o diretor, o Carlos Silva, que já conhecia. Ah, o Carlos Silva. Que era o nosso diretor. Falou com o José Augusto e a convidou para ir lá até connosco ao estágio, para estar connosco e tal. E passava lá uns dias, já que estava lá por ali, aproveitava. E então, toda feliz. Entretanto, ela foi, aceitou. Ela tinha sido convocada e desconvocada há um tempo, mas estava lá. Então, vá para a missa, já que estou aqui, posso treinar? Treina lá, treina. Então, vai bater os cantos. Carla, vai lá bater os cantos. Carla, vai bater os livros, bate os livros. Vai marcar penaltis, vai. Então, ela não está convocada e vai fazer tudo. E não vai dizer, brinca com ela. Mas tu devias dizer, entrar, ir marcar golo e fazer... Na altura, foi surreal essas brincadeiras dele. E eu já, quando eu vou depois, já vou apanhar o Braga e já apanho o profissional. Eu apanho o Braga como profissional. Então, é, digamos, o clube que tu apanhas já... Em Portugal, profissional, já com... Vamos começar agora. Isto vai começar a andar para a frente. Foi em 2016. Foi há coisa de cinco anos. Cinco anos. Estas coisas mudou tudo. Depois fomos ao Campeonato da Europa. Ainda faltam duas experiências fora que tu tiveste, que foram duas experiências também que te enriqueceram, não só como sou, mas também como jogador e como profissional de futebol. É Noruega? Noruega e Estados Unidos. Estados Unidos. A Noruega foi um país que eu gostei pela organização também, por, por exemplo, país bonito, saudável. Isto passou, mas, de facto, depois da China, fica ali no elevado ponto de igualdade com a China, tem os Estados Unidos, que foi onde eu gostei realmente de ter passado. Foi duas épocas. Estive lá e aquilo é extraordinário. Que foste para a Costa? Primeiro ano, foi para a Califórnia. Fiquei os dois. Depois, no ano a seguir, também ia para a Califórnia, mas ia para outra equipa. E depois não acabei de ter noito. Foi em Los Angeles? Tudo, tudo. Foi em Los Angeles. Ficava ali Santa Clarita, meia hora. Foi espetacular. Eu gostei muito. Primeiro ano, logo, lá está. Os Estados Unidos também é muito vum, 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 de 200%. Nós temos a técnica, aquilo que podemos dar um bocadinho. Hoje em dia, aquilo também está um bocadinho mais evoluído, porque eles também têm muitas culturas, muitos latinos lá naquelas zonas. Mas quando cheguei lá, era uma portuguesinha, novidade, pronto. Não sabiam o que aqui iria encontrar, não é? Mas pronto, e logo, no primeiro ano, fiquei logo nas três melhores do ano. E fui a melhor marcadora da equipe. Vamos dizer, coisa que correu bem. Que rouba. E gostaste. E dei-me a mostrar. Gostei, gostei. Depois, eu joguei contra as melhores do mundo. Alex Morgan, campeãs do mundo, agora olímpicas, Alex Morgan. Mas essas, olha, mas a grande maioria delas não vinha da universidade. Quando os apanhei, elas já não estavam na universidade. Alex Morgan, Carmen Lloyd, já eram profissionais. Sim, sim, sim. Eu joguei com elas no Seattle, que fazia parte da minha conferência. Joguei contra elas no Seattle, que era a Carly Lloyd, ou o PSOL, ou o guarda-redes, não sei se tem parede. Alex Morgan e Rappé Noy, que era o cabelo curtinho, que era o melhor de jogador do mundo também. Joguei contra elas todas nos Estados Unidos. Muitas delas do campeonato. Vieram dos campeonatos das universidades. Porque eles só depois, mais tarde, essa liga que eu me cruzei com elas, era uma liga semi-profissional. Porque elas ainda estavam na fase de fazerem uma liga profissional. Mas as diferenças têm a ver com tudo, com organização, com estrutura, com a qualidade de treino, com tudo que envolve. E é o país do sócara feminino. Portanto, estava a falar de um país acima da média. Estás aí com... Aí estou na minha final fase da carreira. 28, 27. E eu, a minha melhor fase da carreira, eu já apanhei nos 31, entre os 28, 29, 30, 30. Nós mulheres, eu acho que somos um bocadinho mais tarde. A jogadora portuguesa é muito talentosa. Ou seja, falando da portuguesa, como se estivesse a falar também no jogador português. É como os brasileiros. Temos aquela magia, aquele talento. Somos inteligentes, muito inteligentes na leitura de jogo, na visão do jogo. E eu acho que temos isso a mais de que... Enquanto as outras têm aí uma coisa ou outra, nós somos muito mais completas. E estando no nível delas, só precisamos aí ter as mesmas condições. Isso tem muito a ver, nós temos aqui o caso... Eu vivenciei estes anos de evolução e crescimento de Espanha. E este ano já vai ser campeonato profissional, funino. Este ano, eles vão ter o campeonato delas profissional. E eu passei por lá, ainda semiprofissional. E elas cresceram. Nestes últimos anos, dois ou três últimos anos, já apoiavam os clubes com uma quantia bem elevada. E as jogadoras. Cada jogadora, ok, tinha o seu contrato com as equipas. Mas cada jogadora, que já tivesse ido à seleção ou qualquer coisa, eles davam um X de todos os meses. Todos os meses. Eles participavam com uma coisa para a jogadora. E isso era uma forma de dar continuidade a isto. e crescimento. E eles, as equipas, sustentavam-se com esse orçamento que a federação dava a cada equipa. E agora estão num patamar mais elevado. Mais elevado. Eu tenho um treinador que ainda hoje mantém contato dos Estados Unidos e ele diz que quer vir cá ver as equipas portuguesas a jogar para depois também chegar lá e comentar as suas ideias de jogo ou o que for. Portanto, eu também acho que isto está... Estamos a crescer na nossa seleção cada vez mais. Agora, neste último, não conseguimos a qualificação, por pena. Mas estamos a crescer, temos tido... As jogadoras nossas vão agora lá para fora. Eu sou a favor de que devem ir e devem experimentar e devem ver outro tipo de campeonatos para crescer para trazer mais qualidade, mais competitividade para a nossa seleção. Nestes balneários, por onde passaste... Os homens, no balneário dos homens, há sim umas... Há sempre umas figuras. E brincadeiras. Brincadeiras? Não, brincadeiras nós também temos. Ora bem. Tenho uma que... Eu vou ter que contar esta aqui. Vamos, às vezes, na seleção e saímos do hotel ou saímos do centro de estágio. Agora já temos o centro de estágio ali, é diferente. Mas saímos do hotel e íamos treinar, íamos para o campo, pronto. Quando não existia ainda a casa... Sim, 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 sim. E nós íamos já equipadas. Algumas levavam o fato de treino, porque tomavam banho lá depois e vinham vestidas. Já estou a ver. Mas havia aí umas alucinadas que não levavam o fato de treino. Então roubavam as outras ao lado e as outras vinham no hoje. Quer dizer, ah, não trouxe o fato de treino. Ouviu a do outro ao lado, vestiu, não disse nada a ninguém. Foi-se embora para o outro carro, pirou-se. E a outra ficou lá depois. Eu trouxe o fato de treino. Não está, quem é que foi? E coisas assim, isso não faz sentido, não é? Mas coisas assim, malavanas que nós fazemos. Sim, é incrível. Prágios, brincadeiras. Nós às vezes somos brincadeiras. Estamos tantos dias no estágio. Já nos chatura, já ficamos malucas. Mas isso é os homens que a mesma coisa. Isso é o que acontecia, pô. E eu vou até contar esta também. Esse é o patuário. Não, não, conta tudo. Uma vez estávamos a jantar, eram três mesas redondas. Eram oito, nove de um lado, nove do outro. E era a mesa da cognitiva. Estávamos assim mais ou menos em triângulo. Aquilo era... No Algarve acontecia sempre tudo, porque nós estávamos lá dez dias, onze. Então estava assim, as mesas estavam mais ou menos juntas. Aquilo que estavam, tinham paredes, uma parede de um lado, outra parede do outro. E havia, as duas mesas estavam em guerra. Guerra de norte e sul, que existia muito. Não existia. Existia muito. Houve depois ali uma mudança em que, pá, isto não pode ser assim. E quando eu vim jogar cá para baixo, foi a altura que a gente tentou ali mudar e mudamos... Porque havia guerras norte e sul. Mas depois havia outro espírito de união e de equipa que tínhamos, que mais ninguém tinha dentro de campo. Isso, não é? Isso, isso... Isso, é. Também passei por isso. Eu via alguém, andava além das guerras, ia provocar umas outras e alguém atira. Pé, está na sobremesa, atira um bocado de gelatina à outra mesa. Gelatina? Gelatina, não é bom? Sim, foi a guerra da gelatina, estou a ver, que começaram a voar de uma boa. Não, mas isto num jantar, estava a cognitiva até ao lado. Para acertar na outra, mas não acertou-se, acertou na parede. Começa a descer assim, devagarinho. Pensei lá, senadora, a menina que fez isso, passa a favor de se levantar e ir para o quarto. E levantou-se toda a mesa e foi embora. Espírito. Espírito. Essa é que é... Isso é uma equipe. Ele ia via às guerras e tudo, isso. Mas isso é que é uma equipe. Volta, levantou-se. Mas foi uma guerra. Provavelmente continua uma guerra lá dentro, nos volos. Quem diria, lógico que é. É verdade, não? A gente a pensar que as meninas, por dar-lhe um sorriso, é lindo. Ah, mas é. Isso é o que faz o espírito. É, claro. Eu acho que a integração. Claro, claro. E mesmo dos mais jovens, mais tarde depois, eu fui capitã durante alguns anos e tudo. Na nossa seleção, eu acho que sempre soubemos integrar muito bem as miúdas mais novas. E hoje em dia, que há muita jovem, com talento e tudo, a integrar-se, tem que haver sempre uma mescla de experiência com juventude. Mas sempre soubemos muito bem integrar, e nas brincadeiras, e nas praxos, e uma série de coisas, que isso é o que faz o espírito da seleção. E muitas vezes, os nossos jogos, há uns anos atrás, não jogávamos. Hoje em dia não é assim, mas eu tinha trauma de jogar para a Alemanha, que eu levei três sacos delas, aquilo parecia um compressor. Aquilo passavam por nós, aquilo era um... E encostavam... Eles são um cagatagos, não é? Eu uma... Vamos, três a zero. Aí, apontou-se. Três. Não, as dessas tinham outra história, é que três a zero, elas tinham cinco campeãs do mundo. E então o último jogo era connosco. O último jogo de... O primeiro jogo, depois de elas serem campeãs de coisa, era connosco. E o que foi com Portugal? Então o Portugal vai jogar, então, 13 a zero. Aquela era o Bolas entrar, o Bolas entrar. E de repente, uma colega nossa, essa é de vez, ela vai ficar abaixo de hora. Uma colega nossa é substituída para aí aos 8 a zero ou aos 9 a zero. E ela vai a sair do campo, a ver a substituição, e eu comecei a bater palmas para o público, do jeito que... Era uma impotência. Estão desanupiados. E mesmo a marcar golos, 39 golos, não é fácil, naqueles tempos. O último jogo que eu faço pela seleção, marco três golos, mas naquele tempo, marcar a Suécia, marcar isso, não era fácil. Sim, mas eu não peguei, a Noruega também era forte. Eu marquei e marquei a Suécia, marquei a Noruega, os Canadá... A diferença, a diferença coletivamente, era muito grande. O clube onde tu puseste o ponto final na tua carreira, escolheste aqui este... Fofó, velho fofó. Este o velho, o velho fofó, sempre renovado por nosso amigo Lau. Confesso-te que já tinha vindo aqui ao Fofó algumas vezes, mas nunca tinha entrado no... Num balneário. E este balneário fez-me lembrar também o meu primeiro balneário, do meu pequeno clube, que era o Anadia Fofó. E o meu? Sim, Anadia. Vejo, onde se penduram aqui as camisolas e vê-se este gancho, que era tudo... Pois é, na altura. Mas não eram assim tão modernos, que eram estampitardes. 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 O outro, os outros eram... Vá só. Exatamente. Pois é, era. No Boa Vista, eu não apanhei estes também, assim, no tempo, naquele campo lá. Mas este, este, o... Foi uma escolha tua. Foi uma escolha minha e o Fofó a escolheu-me. O Lau, quando apareceu... Eu, quando saí do Braga, quando acabo o contrato, porque eu estive no Braga há dois anos, como profissional. Na vivenciei estas coisas cá em Portugal, de ser profissional. Com 35, 36. Ainda fiz dois anos. E aí joguei as duas finais. A primeira eu não joguei, mas a segunda, a final contra o Sporting, no Jamor, joguei o 85 minutos, ainda da final. E eu ainda tive uma, um contacto, para ainda ir dar uma perninha à Espanha. Mas pensei, pensei, era assim, foi, ao fim de tanto tempo, já estou agora aqui há alguns anos, e ir novamente com as malas às costas, porque isto anda para trás e para a frente. É pá, eu estou cansada um bocado disto, mas eu gosto, a coisa é que eu gostava, mas agora... É pá, se calhar, deixe-me estar quietinha um bocadinho. E depois foi quando surgiu o contacto com o Lau. E eu estava disposta a ir por aí, ou ir para a Espanha, ou ir para... E então eu louco ao vidó-me e eu aceitei, porque era um clube histórico. Foi sempre clube histórico, era campeão nacional antes do Sporting ter entrado. E eu sempre gostei de Lisboa, eu vim para Lisboa nova, não é? Estou aqui muitos anos, eu sou uma apaixonada por Lisboa, apesar de ser do Norte, gosto de ir ao Norte, e estou com a família, mas sou uma apaixonada por Lisboa, eu sinto-me bem, e juntei o dia ao agradável, ainda fiz mais daqui três épocas, um clube histórico, e onde me sinto bem, infelizmente, não cabe da melhor maneira, o Fofó infelizmente desceu à segunda liga, mas acho que é só uma passagem. Um ano, para o próximo ano, espero que tudo corra bem e que o clube possa estar outra vez na Liga BPI. E eu... Vais ser treinadora? Não sei. Não ouvi dizer que não. Eu vou estar por aqui pelo clube. Não, para já estou a dar um bocadinho de apoio, vou fazer, até, tipo, outras funções para já, com a equipa feminina, com a equipa sénio, mas depois, em termos de estudo, vamos trabalhando na formação, vamos fazendo algumas coisas, há outros voos, há outras coisas, e isso é o importante, a gente continuar sempre a formar-se, sempre a estar, sempre o saber não ocupa espaço, e o futebol, e o mundo está aí, e não quero ir a uma perninha, perninha não é, perninha não, mas é que ainda quero ir visitar outra vez os Estados Unidos, tenho uma coisa na cabeça e quero ir lá para outra vez, de resto, é ir a vivenciar as coisas, é ir vendo crescendo o futebol feminino, as meninas, os talentos, a juventude, está aí, tenho uma carreira que acho que me posso orgulhar dela, por tudo aquilo que fiz. Uma carreira tão intensa, tantos anos, tantas adversárias, tantas equipas, durante todo este tempo, quais foram aquelas jogadoras que mais te impressionaram? Aquelas com quem tu tiveste mais dificuldade de ultrapassar, aquelas que te criaram mais problemas, e aquelas que hoje em dia tu achas, destas nossas jovens jogadoras portuguesas, podem ter um futuro muito risonho e muito permissor. Como na altura não tinha grandes referências no nosso futebol feminino, na altura depois comecei a perceber e a ver as seleções e a seguir a seleção norte-americana, que na altura tinha, não sei, vou falar em nomes, talvez a Mia M, que hoje em dia é embaixadora do Barcelona, mesmo embaixadora do Barcelona do futebol masculino, de toda a estrutura do Barcelona, nos Estados Unidos. Tinha a Mia M, tinha a Michelle Lakers, depois surgiu outras jogadoras, como por exemplo, um alemã, que aquilo era um bicho autêntico, aquilo era um bicho, era uma avançada, que era a Prinze, a Prinze, número 9, aquilo era um bicho. Ele impressionou-me, pelo que poderia ir físico, marcar muitos gols. Intensidade. Intensidade, como dizia há pouco, os compressores, não é? A Alemanha era os compressores. Os Bulldoggers. Tinha a sueca Liungberg, também, a Ana Liungberg, que também era muito boa, mas mais referências, ultimamente tem um bocadinho mais como os Estados Unidos, porque elas também foram campeãs do mundo, e nós jogamos contra elas, Alex Morgan, são sempre referências, Rappianoi, são sempre referências que vão ficar com elas. E o Carly Lloyd, que foi a melhor jogadora do mundo, também, e que uma vez também, num jornal português, mas eu disse que se lembrava de mim quando eu jogava nos Estados Unidos, e dizia que eu disse que eu era da classe mundial, portanto, para a melhor jogadora do mundo... Mas depois, na nossa seleção e no nosso campeonato da Liga BBI, depois temos vários talentos, temos agora a Kika Nazaré, que está em excelente formato, e crescimento pode ser uma mais-valia na nossa futura... para a seleção, no futuro da nossa seleção, porque estamos muito bem sustentadas com a nossa formação, a higienia. Os novens talentos estão a crescer e estão-se a entrar na nossa seleção e estão-se a conquistar o seu espaço. Mas pela sua qualidade, não é? A Kika Nazaré tem, depois tem a... Eu gosto muito da Cláudia Neto, que a Cláudia Neto ainda é a nossa capitã. Depois há outras jogadoras que eu sigo há muitos anos, a Dolores, por exemplo, a Dolores começou comigo com 14 anos. São outras jogadoras que ainda fazem daquele meu leque. Eu saí da seleção, pai, há quatro anos, também foi pouco. O Sporting está a apostar muito na sua formação e nas suas jovens. É o caminho? É o caminho, mas é o caminho a apostar na formação e nos jovens da nossa formação. Mas eu acho que ainda não é sustentável para nós... Para ser só... Só professores. É importante ir buscar, digamos, mais talento, mais qualidade fora, para ajudar estas criaturas a crescerem e a evoluir. Exato, exato. E manter ali uma base, com alguma experiência, para que... Claro. Também que... E assim falo da seleção. Voragem é uma renovação, desde também desta qualificação que houve, e que a entrada de jovens até uma encarnação que pode ser avançada, que marque gols e que nós queremos que seja o futuro também. Portanto, eu acho que estamos... Temos vindo a crescer, temos vindo a ter talentos a entrar na nossa seleção, e que pode ser o futuro daquilo que a gente deseja, que é o sucesso da seleção, e também o crescimento do nosso campeonato. No Sagrado Balneário, nós terminamos, normalmente, com uma história que nos deixe, com outras que já contaste, mas que seja um fecho que nos deixe todos, e a que estes nos estão a ver, a rir. E dizer-te que foi um prazer, um grande prazer ter-te connosco, e espero que o teu futuro seja ainda mais risonho do que este passado. Seja mais risonho e mais estrelado. Mais estrelado, é verdade. Há uns anos atrás, nós tínhamos... Nós, como forma de integração na seleção, no final dos jogos, se nós fôssemos para fora, para outro país, tínhamos aquele dia que ficávamos lá de um dia para o outro, havia ali uma festinha e tal, fazíamos uma festinha, íamos comprar, assim, umas coisitas, água e... E semol. E semol, e limonada. Fresca, fresca. Fresca, sim, fresca. Então, o que é que decidimos? Duas ou três, é pá, temos que ir à rua, já estava fora do recolher, mas isto sempre depois, isto para ficar... Sempre depois da competição. Sempre depois da competição. Há bem, ali aquela integração com o grupo, era quase o grupo todo. Então, duas ou três, decidiram ir à rua, de pijama, à uma estação de serviço, compraram as bebidas, que era água e essas coisas todas. Só que, fugiram pela cozinha, só que depois para entrar já não conseguiam entrar pela cozinha. Tinha que entrar pelo bolo da entrada, só que o bolo da entrada estava nos fás, que estava lá com a metida toda. Toda. Vinha de saquinhos e de pijama. Aqueles saquinhos da chuteira. E que não é por cima que ele fazia barulho. Estavam frescas. Foi uma de cada vez, mas eu acho que acabaram de nos ver, mas deixaram aquilo porque... Fingiram. Fingiram, porque fomos lá para cima com o simples, passaram pelo bolo, da pijama, os homens da recepção, para dar para mim, que é isso. Depois tu fazes alguns. Bora, Brasil! Bora, segue! E estão todos, todos num quarto. De repente, faltem à porta. E alguém vem à porta, e olha, e é o selecionador. E ele mata-se a cabecinha, e ela se fecha na porta, e eu fico... Estão para acertar. O homem é ficar mais um bocadinho. O homem vinha com boas intenções. O homem é ficar mais um bocadinho, não fazer barulho. Tinha o que dizer, a gente tinha uma coisa que era, em casa do Bormigão, entra o Mochilhão. Era a nossa. Essa é a boca. Em casa do Bormigão, entra o Mochilhão. Obrigada por este convite. Foi um prazer. Foi um prazer.